A forma como o conhecimento científico é produzido, aplicado e difundido para a sociedade não é alheia ao sistema global e estrutural que produz e reproduz as desigualdades entre mulheres e homens. As particularidades do setor do ensino e da investigação requerem ações específicas para fazer face a essas desigualdades. O consórcio do Projeto Europeu Supera procura exatamente combater as desigualdades do ensino superior e da investigação em quatro países, Portugal, Espanha, Itália e Hungria, através de diagnósticos e planos de ação em instituições de ensino, de investigação e de financiamento do sistema científico. Para isso, o projeto articula o diagnóstico e a investigação sobre a situação das instituições em matéria de igualdade de género e a ação, a mudança através da implementação de planos de melhoria para a integração da dimensão do género nas políticas e nas práticas das entidades do sistema científico. O projeto socorre-se diversas metodologias de transformação, como os hubs de igualdade de género e os fairbabs como plataformas de inovação. Legenda Adriana Zanotto